Lalaê, Lalaê, Lalaê Ô Lelê, Lalaê, Lalaê Ei Tabarel que vende o sertão Que vende o sertão, Tabarel, meu irmão Ele come machinho de guia de limão Oi, que vem do sertão, trabalhou meu irmão Oi, o Claudio Basílio que vem do sertão Oi, mas é o azul, mas que vem do sertão Oi, o Xangô, o Xangô, mas que vem do sertão Oi, mas o torneiro que vem do sertão Oi, o banana, banana que vem do sertão